Você que está em busca do seu colchão ideal, o que não te causa dor e é extremamente confortável, e mais que isso, promove uma boa noite de sono, nesse vídeo vou te mostrar como escolher o colchão para atender suas necessidades. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Burigo, sou diretor comercial da Passa Lá com a Indústria, fornecedora de 100% dos colchões das lojas Passa Lá com a Colchões. Também sou host do podcast Dormir Faz Bem, que fala sobre os três pilares da vida saudável, alimentação, atividade física e, é lógico, o sono. Se você está em busca de um novo colchão e está na hora de escolher o seu colchão, tem alguns critérios que são de extrema importância e você não pode ignorar os critérios na hora da escolha dos colchões. E é sobre estes critérios que a gente vai conversar hoje. Certificação e qualidade. Parece óbvio que todos os colchões comercializados hoje no Brasil devem possuir uma certificação e qualidade, mas muitas pessoas não sabem disso. Todos os colchões que são comercializados no Brasil devem possuir o selo do Inmetro. Na Passa Lá com a nós possuímos duas certificações de qualidade. Todos os colchões possuem o selo do Inmetro e também o selo de segurança Bicol. Uma dica, se você está pesquisando um colchão para a sua noite de sono, é importante que ele tenha a certificação do Inmetro e o selo de segurança da Bicol. Se ele não possuir um desses dois selos, está na hora de você escolher outras opções, porque você não vai ter uma boa noite de sono sem essas certificações. Outro critério muito importante é o peso e o biotipo. Na hora da escolha de um colchão, a gente tem que levar em consideração o peso da pessoa para o biotipo ideal do colchão. Tanto no colchão de mola quanto no colchão de espuma, existe um biotipo ideal para cada pessoa. Então o que a gente tem que olhar? Todos os colchões têm um peso, até quanto ele pode suportar e até quanto deve ser. É claro que a gente está falando de conforto também, que pode interferir, e aí é a escolha de cada um. Mas muita atenção, um colchão D33 com 25 de altura, ele vai ter um suporte de peso até 100 quilos. Já um colchão D28, de espuma, densidade 28, ele vai ter um suporte de até 90 quilos. Lembrando que o suporte de peso, ele é de cada lado. Um colchão de casal, ele suporta 100 quilos no D33 de um lado, 100 quilos de outro lado. Já um colchão de mola é um pouco diferente. Por quê? A camada interna dele é um molejo. E a camada de conforto é uma espuma, que pode aumentar o suporte de peso. Então o que a gente tem que ficar atento? Sempre o suporte é um de cada lado. Lembrando que os colchões de espuma, o suporte vem desde os 60 quilos até os 150 quilos com uma espuma D45. E isso é muito importante, porque se você escolher um colchão com biotipo errado para você, você vai ter noites de sono desconfortáveis e não vai ser legal. É muito importante a escolha do biotipo adequado para o colchão ideal. Outro critério muito importante é a pesquisa do colchão. A gente deve pesquisar o colchão na internet. A internet tem muitas informações, só que a escolha do colchão, sempre que possível, deve ser feita numa loja física. Pensa, você tem que deitar no colchão, exatamente na posição que você deita na sua casa. Da forma como você vai dormir. Na hora de você testar o colchão numa loja física, não sente só no colchão. Deite. Nós, das lojas Passa Lá com colchões, temos peseira, que vão trazer um maior conforto. Você pode apoiar nos colchões e deitar. Simule a posição que você dorme. Tente fechar os olhos e relaxar. Isso vai trazer uma experiência para você, como se você estivesse dormindo na sua casa. Lembra-se de outra coisa. Como é o colchão que você dorme? É um colchão mais firme? É um colchão mais macio? Adaptação pode levar um tempo. Então, a compra pela internet não fornece esse teste. O ideal é que você vá numa loja física e converse sempre com um especialista. Nas nossas lojas, nossos vendedores são treinados para atender você sempre da melhor forma possível. Se você ainda ficou com alguma dúvida de como escolher o colchão ideal, se tem dúvidas sobre a camada de conforto, o biotipo, entre em contato com os nossos vendedores. Temos várias lojas. Só em Ribeirão Preto temos cinco lojas. Temos lojas em Franca, em Jardinópolis, em Sertãozinho. E outra dica importante. Para mais informações sobre dormir bem, acompanhe nosso podcast. Lembrando, se inscreva nas nossas redes sociais. Sua inscrição é muito importante. Você receberá informações valiosíssimas. Afinal de contas, dormir faz bem. Até o próximo vídeo.